Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, amém. Pode tocar o teclado um pouquinho, coloca a mão no seu coração onde quer que você esteja, para que o Senhor vá preparando o seu coração para tudo aquilo que vai ser dito, por tudo aquilo que nós vamos viver hoje. Eu quero louvar o Senhor e agradecer por todo o novo que o Senhor tem proporcionado a nós nesses dias, nesses dois dias, ontem e hoje, de Revolution Congress. a novidade, o Espírito é novo, a canção é nova e querido, não à toa você está nessa emissora de televisão chamada Canção Nova, porque é novidade, o Espírito é novo, a canção é nova e todos os dias o Senhor inspira um novo jeito de cantar, um novo jeito, um novo jeito de viver, a novidade da vida nova, é essa redundância mesmo, a novidade da vida nova, a vida nova sempre vai ser uma novidade e eu quero louvar ao Senhor, porque a canção nova sempre vai ser nova. Eu quero louvar a Deus por vocês estarem aqui, do Ministério, a gente já percebe essa novidade no jeito de conduzir as canções, eu quero louvar ao Deus tudo isso que está acontecendo nesse congresso. Eu quero agradecer o Senhor por essa analogia e que vai nos fazer entender melhor a Palavra de Deus. essa analogia que nos faz encontrar o espaço sideral e perceber a grandeza de Deus e trazer esse espaço gigantesco, infinito, encontrar o mesmo espaço sideral dentro da Palavra do Senhor, que é infinito, o Senhor é infinito, Sua Palavra é fonte de vida eterna, por isso Senhor, obrigado por todas as inspirações, todos os que estão trabalhando, todos os que estão acompanhando agora, obrigado Senhor, porque o Senhor está agora suscitando a novidade na vida de cada uma dessas pessoas que estão acompanhando a canção nova agora, especialmente na sua vida, jovem. O Senhor, Ele tem um novo para a sua vida, a novidade para a sua vida, sabe aquele marasmo? Esse marasmo, Ele vai cair por terra, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor é novo, viver a santidade é novo, buscar ser de Deus é novo, ah, mas outros foram de Deus no passado, não tem problema, ser de Deus é sempre uma novidade, e você vai perceber que essa vida de mesmice, ela cai por terra quando você aspira coisas maiores. por isso obrigado Senhor, eu precisava desse momento para louvar e agradecer ao Senhor, por conta de tudo isso que tem acontecido nesses dois dias, hoje ainda vai acontecer coisas maravilhosas, você vai perceber, o dia de ontem foi maravilhoso, e aí a gente vai aprendendo a rezar uns com os outros, se empolgar uns com os outros, porque o Deus que vai agindo em mim vai agindo em você e a gente vai se animando mutuamente, obrigado Senhor, obrigado por cada um, ontem eu tive uma experiência maravilhosa, acompanhei um pouquinho, rezei também na minha casa, com a Amanda cantando, a pregação do Vitor, que lindo irmã, Deus abençoe você viu, vocês dois, Pedro também, dispensa comentários, já falei da banda, parabéns para vocês, está ótimo, está maravilhoso, a gente vai rezando uns com os outros, a gente vai desfrutando dos talentos, os dons uns dos outros, mas a gente tem que perceber que o Espírito é novo, a canção é nova, o nosso Deus é infinito, tal qual este universo que nos cerca, tenha isso na sua mente, pode continuar no teclado, a incumbência que me foi dada, e eu vibrei demais quando o Tiago Marcon me convidou para fazer esta pregação em específico, porque de profissão, eu sou professor, e eu sou professor de geografia, fiz faculdade de geografia, muita gente torcendo a cara, geografia, eu estudei essa matéria de geografia, então esse tema está muito na minha mente, está muito na minha cabeça, só que eu tive uma experiência assim, que eu nunca tive na minha vida até então, preparando essa pregação, eu vou ler exatamente o tema da minha pregação para você, o tema dessa pregação, deste momento é buraco negro, nós vamos falar do buraco negro, sim, aquele buraco negro que vive no espaço, e para falar do buraco negro, eu fui voltar aos estudos, voltar aos livros, fazer as pesquisas, ontem quando estava tudo mais ou menos encaminhado sobre o que eu gostaria de falar, Deus pega e toca no meu coração assim, e diz, Peter, se fosse para você deixar um santo pregar no seu lugar, você deixaria? Falei, meu, um santo louco, né? Ah, você não vai poder pregar não, viu Peter? Um santo vai pregar no seu lugar, meu Deus, o que que é isso? Quem sou eu? Claro, só que ao mesmo tempo eu pensei assim, puxa vida, seria tão bom se eu fosse um santo que falasse essas coisas, né? Do buraco negro, essa novidade bacana, né? Os negócios mais científicos assim também, fazendo analogia, a palavra, ao nosso crescimento espiritual, a vida de pecado, enfim, sobre tudo isso, aí Deus ainda falou bem assim para mim, ó, calma, eu vou te mostrar o santo que vai pregar no seu lugar, então querido, querida, quem vai fazer essa pregação é um santo, Peter, teve um santo que falou sobre o buraco negro? Véi, tem, pior que tem, você acredita? Tem, é por isso que a nossa igreja é novidade, é por isso que tudo é novo, é por isso que o Espírito Santo não para, é por isso que a gente vive no dinamismo do Espírito, é dínamo, dínamo remete a movimento, o movimento é novidade, é impulsão, é ir para frente, ir adiante, é a força motriz que nos faz ir além, e até descobrir lugares que a gente ainda não viu, e que incrível, que incrível meus irmãos, sim, tem um santo que falou sobre o buraco negro, não somente falou sobre o buraco negro, ele falou e viu, ele teve a graça de ver, ele teve a graça de ver esse buraco negro, e olha esse santo, está mais perto da gente do que a gente imagina, mas, para você entender como esse santo falou sobre o buraco negro, perceba que essa teoria, na época desse santo, ela não era difundida, não era conhecida, mas ele falou, falou com as imagens que ele tinha na cabeça, mas ele falou e viu, e você vai perceber como ele descreve esse buraco negro, mas antes eu preciso descrever para você o que é o buraco negro, e aí, por isso, dentro daquilo que eu preparei, eu vou trazer para você brevemente, tá, porque a teoria, meu, é gigantesca, né, a gente tem que falar sobre astronomia, estou falando de astronomia, não estou falando de astrologia, tá, astronomia, nós vamos falar de astronomia, vamos falar de física quântica, para poder entender um buraco negro, eu não vou dar essa aula, gigantesca para você, tá, só que eu preciso dar um conceito geral sobre buraco negro e falar algumas características dele, que vai ser fundamental para você entender, meu, não é que o santo falou do buraco negro mesmo, você vai perceber, para começar a falar de buraco negro, do buraco negro que existe no espaço, você vai entender uma coisa, o buraco negro, ele é, guarda isso, é uma gigantesca estrela, é uma estrela, que perdeu a capacidade de consumir a própria energia, então, quando ela perde a capacidade de ter essa fissão nuclear, né, essa, esses átomos batendo uns nos outros, gerando energia, quando ela perde essa capacidade, ela começa a crescer, ela entra em colapso, ela cresce, cresce, queima tudo à sua volta, e ao invés de explodir, ela implode, E ela vira uma super massa, um corpo extremamente massivo, um corpo super massivo, é tanta densidade, que os cientistas dizem que a densidade de uma estrela como essa, uma super estrela que morreu e implodiu, a densidade desse material é infinito, imagina um corpo com uma densidade infinita, essa densidade infinita gera um buraco que os cientistas não conseguem explicar, então, guarda isso, o buraco negro é uma estrela que perdeu, o seu brilho, guarda isso, o buraco negro é uma estrela que perdeu o seu brilho, ela morreu, perdeu o seu brilho, só que era uma, não é uma, não é uma estrela qualquer, tá, só para você ter uma ideia, uma estrela, para implodir e virar o buraco negro, aí a gente já fica pensando, né, meu, a nossa, nosso sol um dia vai, que o nosso sol é uma estrela, né, está no meio do nosso sistema solar, um dia ele vai morrer, e nós vamos, nós vamos estar pertinho do buraco negro, não, calma, e olha que o nosso sol é gigantesco, gigantescamente maior do que a terra, só que uma estrela, para morrer e virar um buraco negro, ela tem que ser aproximadamente 10 vezes maior do que o nosso sol, daí para mais, 10 vezes maior do que o nosso sol, eu estou falando de uma estrela imensa, gigantesca, precisa, não pode ser uma estrela qualquer, uma estrela gigante, que perde a capacidade de brilhar, morre e vira um buraco negro, irmão e irmã, guarda isso, guarda essa explicação até aqui, você já deve ter ouvido falar sobre a lei gravitacional, bem, rapidamente para explicar e tem a ver com o santo, por isso que eu estou fazendo essas explicações, tá, a lei gravitacional, ela diz para a gente o seguinte, os corpos, espalhados por aí afora, todo corpo, ele é constituído de massa, e porque cada corpo é constituído de massa, os corpos, eles têm uma potencialidade, uma capacidade de atração, por que você não sai voando no espaço? Porque a terra está atraindo você, e você está atraindo a terra, é o que acontece, que a terra não sobe para o seu pé, porque a sua massa é menor, então a massa da terra é maior, ela te puxa, essa é a lei gravitacional, pensar que alguém pensou sobre isso com a maçã, é a história que se diz, a maçã caiu na cabeça de Isaac Newton, Isaac Newton, pô, por que a maçã caiu na cabeça da gente? É a capacidade de fazer perguntas, né, que a gente não pode perder, jamais, capacidade de pensar sobre as coisas, você é jovem, nunca perca a capacidade de pensar sobre as coisas, essa é a lei gravitacional, está diretamente ligada à massa, a massa de um corpo, pense você, uma super estrela, que morreu ou perdeu seu brilho, e que implode, e vira um corpo super massivo, com densidade infinita, esse corpo, esse buraco, ele tem uma capacidade incrível de atrair, de puxar, por causa do seu imenso campo gravitacional, ele suga tudo à sua volta, Peter, isso tem a ver com o que o santo disse? Tem, tem, guarda isso, é uma estrela que morreu, perdeu seu brilho, uma grande estrela, e é uma estrela que vira um buraco, e esse buraco tem um grande campo gravitacional, capaz de engolir tudo ao seu redor, tudo, eu estou falando de tudo, o buraco negro tem a capacidade de engolir a luz, para você ter uma ideia, até a luz, ela suga para dentro, continuando, esse buraco negro, e aqui eu vou encerrando uma explicação sobre o buraco negro, ele é constituído, de três partes, tá, a primeira parte, é o disco, de acreção, o que é esse disco de acreção? em volta desse buraco, tem uns gasesinhos, bem, espalhados assim, uns gases, e esses gases, eles são praticamente invisíveis, não dá para ver, só que esses gases que estão se movimentando, e as partículas estão se batendo, elas geram, alguns feixes luminosos, bem, imperceptíveis ao olho humano, porém, esses feixes, essa camada de gás, elas liberam, liberam um, um tipo de raio X, e, os cientistas só conseguiram detectar, a presença do buraco negro, quando foi inventado, o detector de raios X, então perceba, em volta do buraco, tem um gásinho, bem, discreto, não dá para ver, fininho, sabe, aquela fumacinha, aquela, aquela atmosferazinha assim, guarda isso, tem a ver com o que o santo vai falar para a gente, depois o disco de agregação, acreção, desculpa, depois o disco de acreção, tem, a ergosfera, quando o corpo, imagina que esse buraco, está, sugando, uma matéria qualquer, esse corpo, ele vai, sendo envolvido, pelo disco de acreção, depois que ele é envolvido, pelo disco de acreção, ele começa a entrar, na órbita, deste buraco, essa órbita, do buraco, ela é chamada de ergosfera, ela vai girando aqui, vai girando, e vai indo para dentro do buraco, vai girando, e vai indo para dentro do buraco, quando entra na ergosfera, não tem como sair mais, aí não tem como, porque você já está girando no ritmo do buraco, não é o seu ritmo, é o ritmo do buraco, que, excede, passa em muito, a velocidade da luz, imagina, imagina o poder de sucção dessa, imagina o negócio louco, é o negócio aqui, vai girando, vai girando, e o buraco está lá no meio, e quando entra na ergosfera, já era, guarda isso, porque tem a ver com o que o santo disse, depois existe, o buraco em si, aquele lugar negro, aí ninguém consegue ver mais, equipamento nenhum, a gente não tem, não sabe o que acontece, não sabe o que acontece, o que entra, para onde vai parar, e aí tem umas teorias muito loucas, falam que esses buracos, são buracos, parecidos com os buracos de minhoca, aliás, o nome da teoria, é esse buraco de minhoca, você entra no lugar, aí você sai em um outro lugar do espaço, enfim, existem muitas, muitas teorias, dentro desse buraco, inclusive são quebradas, as concepções que nós temos, de espaço-tempo, só que meu, não vou entrar em física quântica agora, tá bom? No homem formiga, tem umas teorias bem bacanas, a galera, eu não sei o que você está pensando, eu sei, eu falo de física quântica, o cara, nossa, o homem formiga, pá, tem teorias lá, com certeza, da física quântica, é muito interessante, aliás, o filme. Esse buraco, que nós não sabemos, onde vai dar, o que vai acontecer lá dentro, se o corpo tem a capacidade de voltar ou não, se ele morre lá dentro, ou se ele vai para outras dimensões, ninguém sabe, o nome desse buraco, se chama horizonte de eventos, ninguém sabe desse buraco, onde vai parar? E, finalizando a explicação sobre, sobre os buracos negros, existe um outro evento que acontece, na região do disco de acreção, que é onde tem os gases, bem, praticamente imperceptíveis, no disco, no meio desse disco, é uma teoria, é uma das teorias, tá? Tudo isso é muito teórico, porque ninguém, nenhum ser humano foi lá, viu, imagina, hoje, gente, nós vamos fazer uma aula de campo no buraco negro, todo mundo entra aí na sua espaçonave, pega o seu cinto, vamos lá ver, aí passa pertinho lá, assim, todo mundo aqui, aqui, senhores, tem um gás e tal, então, nós estamos falando de teorias, tá? Teorias muito convicentes, muito observadas, cientistas sérios, envolvidos nessas pesquisas, mas são teorias, tá bom? Uma das teorias sobre, esse evento que acontece, ao redor, do buraco negro, são alguns raios que escapam do buraco, assim, imagina, tá lá o huracão, tá a ergosfera ali, tá lá o disco de acreção, e no disco de acreção, dá umas escapadas de luz para cima, a teoria que se tem, é que nesse disco de acreção, alguns gases, adquirem força suficiente, meu, guarda isso, porque o santo falou disso, meu, tem alguns, algumas partículas desse gás, que conseguem energia suficiente, para escapar do buraco, aí fica assim, fica o buraco lá, sugando tudo ao seu redor, e tipo o relâmpago, sabe? Saindo para cá, para cá, para lá, tem a ver, com o que o santo disse, a primeira vez, que essa teoria foi escrita, do buraco negro, foi em 1783, por um pesquisador, ele era, meu, ele foi, ele foi demais, ele foi geólogo, ele foi filósofo, e também conseguiu entrar nessas, nessas, nessas teorias, que envolvem física quântica, muito antes, do, do, do seu tempo, alguns estudiosos, dizem que os livros, e as pesquisas desse homem, você olha, as pesquisas dele, a impressão que se dá, é que, mesmo ele sendo, de 1783, parece que a gente está vendo, uma pesquisa científica, do século 20, de tão a frente, do tempo, era esse homem, esse homem, ele, lecionou na universidade de Cambridge, ele era inglês, a primeira vez, que foi, publicado, essa teoria do buraco negro, foi por um artigo, nas, transações, o nome do artigo chama, transações filosóficas, da sociedade real, de Londres, no dia 27 de novembro, de 1783, o nome desse cara, John, Mitchell, esse John Mitchell, dentro de todo esse embasamento, que ele tinha, todo esse estudo, ele era filósofo, aliás, ele descobriu, por exemplo, também, ele conseguiu detectar, antes dos equipamentos, que, a terra, o núcleo da terra, o solo da terra, acontecia, os terremotos, ninguém entendia o porquê, e ele já identificava, que era porque, por baixo do subsolo da terra, por baixo do solo terrestre, tinham, como que placas, hoje a gente sabe, que são as placas tectônicas, pensam, esse cara, antes de tudo, ele conseguia definir, de onde era o epicentro, só por conta, das teorias, de placas tectônicas, que ele já tinha descoberto, antes dos equipamentos, esse cara, com todo esse embasamento, com toda essa capacidade, intelectual, querido, queridas, ele era, cristão, ele era cristão, isso é para você, que acha que, a fé não se bate, com a ciência, pelo contrário, viu, ela se completa, ela se completa, e nesse caso aqui, nessa pregação, eu coloquei um subtítulo, na minha pregação, o pessoal, só me passou o título, né, buraco negro, eu coloquei, buraco negro, subtítulo, o que acontece, quando a ciência, encontra a fé, aí meu, a fé ganha sentido, a ciência explica a fé, a fé explica a ciência, dá embasamento para nós, não cai nessa, besteira, de achar que um é contra o outro não, existe uma harmonia, em todas as coisas, expliquei para você, o buraco negro, expliquei até aqui, o buraco negro, tá, essa teoria, do buraco negro, ela surgiu, sem, 86 vai, sendo mais exato, 86 anos antes, deste tal, deste tal santo, identificar, através de um sonho, o buraco negro, aliás, não foi um sonho, que ele teve, ele teve três sonhos, pouco tempo antes, dele falecer, ele teve esses três sonhos, ele sonhou sobre o céu, sonhou sobre o inferno, e sonhou sobre o purgatório, e ele visitou esses três lugares, eu estou falando, de um santo, que é muito importante para nós, aqui na canção nova, o nome do santo, São João Bosco, já ouviu falar dele? Dom Bosco sonhou, e viu o buraco negro, velho, pensa no negócio louco, meu, quando eu descobri isso, imagina eu preparando a pregação, eu ficava, meu Deus do céu, eu não acredito, o Senhor Jesus, ele viu, o buraco negro, só que nós estamos falando, de uma teoria, que não estava difundida, 86 anos, 86 anos antes, do sonho de Dom Bosco, essa teoria, ela não era difundida, aliás, depois de Dom Bosco, depois de Dom Bosco, 100 anos depois, um século depois, de Dom Bosco, é que essas teorias foram, é que a comunidade científica, começou a falar assim, cara, não é que esse tal de John Mitchell, ele estava certo, que aliás, ninguém dá crédito, ninguém deu crédito para ele, que parecia loucura, o que ele estava falando, e aí foram redescobrir, os seus escritos, nesse livro aqui, que você inclusive pode, adquirir aí, pela loja da Canção Nova, sonhos de Dom Bosco, céu, inferno e purgatório, esse livro é genial, é pequenininho, bem fininho, olha o que está escrito, aqui nesse livro, olha o que está escrito, aqui nesse livro, eu vou ter que ler, porque é impressionante, e aí eu falo para você, porque que o santo, começa a pregar, o santo está começando a pregar agora, só não se esqueça, das teorias que eu passei para você, sobre o buraco negro, e você vai identificar, cada uma das características do buraco, nesse sonho de Dom Bosco, Dom Bosco ele foi, com uma pessoa no sonho, tinha características de humano, Dom Bosco chamava ele de guia, e ele foi, até o inferno, só que no, até chegar ao inferno, tinha um caminho, e esse caminho era muito bonito, todo bem pavimentado, muito bem bonitinho, e aí olha o que ele começa a perceber, encontrei-me no meio, encontrei-me no meio deles, enquanto os observava, Dom Bosco estava no oratório, e via os jovens, enquanto os observava, de repente, vejo que, hora um, hora o outro, caía em seguida, eram arrastados, por uma força invisível, rumo a uma horrível encosta, que se encontrava a distância, a qual depois vi, que ia dar, numa fornalha, perguntei ao meu companheiro, esse guia que estava andando, Dom Bosco, quem é que faz, cair esses jovens? E aí, o guia, fala para Dom Bosco, aproxima-te um pouco mais, ele respondeu, aproximei e vi, que os meninos passavam, entre muitos laços, alguns postos, à altura do chão, outros, à altura da cabeça, esses últimos, não se viam, eram os fiozinhos, bem fininhos, tá? Dessa forma, muitos jovens, enquanto caminhava, sem se, sem dar-se conta, do perigo, eram colhidos, pelos laços, no mesmo, no momento, de ser colhidos, davam um salto, depois caíam, em solo, com as pernas, para o ar, levantando-se, punham, em desabalada, corrida, para o abismo, violentamente, eles iam, para um abismo, um era agarrado, pela cabeça, outro pelo pescoço, outro pelas mãos, por um braço, por uma perna, pela cintura, e imediatamente, depois, eram arrastados, os laços, estendidos, pela terra, que mal se podia ver, eram parecidos, com estopa, aqueles pedacinhos, de fiozinho, bem fininho, lembravam, uns fios, de aranha, umas teias de aranha, e não pareciam, muito nocivos, ah, não parece, muito nocivo, coisinha fraca, sem embargo, vi também, os jovens, escolhidos, por tais laços, caíam quase todos, por terra, vou adiante um pouquinho, para você perceber, mais características do buraco, tá, segurei então, um dos laços, Dom Bosco, segurou um dos laços, para ver, onde que ia parar, esse laço, esses vários laços, pegou um, puxei-o para mim, e notei, que sua ponta, não aparecia, puxei um pouco mais, mas não conseguia ver, onde é que terminava, aquele fio, pelo contrário, notei, que também, a mim, ele me arrastava, segurei então, o fio, e cheguei a boca, de uma, espantosa, caverna, olha o que ele viu, uma espantosa, caverna, parei, porque não queria entrar, naquela voragem, puxei para mim, o fio, e percebi, que ele cedia um pouquinho, mas era necessário, fazer muita força, depois de muito buchar, pouco a pouco, foi saindo, fora da caverna, um feio, e grande monstro, que causava, repugnância, e segurava fortemente, um cabo, a qual estavam atados, todos os laços, quero ler só até aqui, e fazer analogia, para você, com o buraco, os jovens, eles se, punham, em desabalada, corrida, para o abismo, eles eram envolvidos, por aqueles lacinhos, e iam, para o abismo, lembra do poder, de sucção, do buraco negro, lembravam, os fios de aranha, não pareciam, muito nocivos, lembra da borda, da borda, do buraco negro, o disco, de acreção, não pareciam, muito nocivos, um feio, grande monstro, que causava, repugnância, e segurava, fortemente, um cabo, a qual, estavam atados, todos os laços, um monstro, um grande monstro, o que, que é um buraco negro, querido, querida, o buraco negro, é uma estrela, uma grande estrela, que perdeu, a sua luz, qual era o nome, do demônio, no céu, Lúcifer, o anjo de luz, o anjo, que perdeu a vida, e virou, um buraco negro, se Dom Bosco, conhecesse, na época, essa teoria, sobre o buraco negro, provavelmente, ao invés de uma caverna, ele tinha falado, olha, eu vi um buraco negro, e para encerrar, esse momento, o de mais lindo, não é, a gente perceber, que a teoria, do buraco negro, estava, estava na mente, de Dom Bosco, e perceber, que Dom Bosco, falou sobre o buraco negro, o mais impressionante, a analogia, que Dom Bosco, fez, nessa imagem, nesse sonho, e aí, a gente passa, para o próximo capítulo, Dom Bosco, ele vê, aliás, no próximo capítulo, não, na próxima página, está no 44, 45, que eu não vou ler, por conta do tempo, Dom Bosco, olha de novo, para aqueles laços, e percebe, que no meio dos laços, tem algumas facas, alguns utensílios, que alguns jovens, conseguem se utilizar deles, para poder escapar, daqueles laços, e aí, eu vou só resumir, para vocês, o que eram os laços, os laços, também tinham nome, e Dom Bosco, viu o nome, de cada laço, os nomes dos laços, soberba, desobediência, inveja, impureza, roubo, gula, preguiça, ira, etc, esses laços, são os pecados, queridos, esses laços, são os pecados, que nos arrastam, para o buraco, e o buraco, agora você sabe, que tem nome, o buraco, quem está dentro, deste buraco, é o, a estrela, que perdeu a sua luz, e arrasta tudo, para dentro de si, eu estou falando, do demônio, os laços, que mais arrastavam, os jovens, Dom Bosco, identificou eles também, quais eram eles, a impureza, a desobediência, e o orgulho, está no livro, impureza, desobediência, e o orgulho, e você sabe, eu acabei de falar, para você, junto com esses laços, tinham alguns utensílios, alguns materiais, que esses jovens, ora, empunhavam, e diz Dom Bosco, que foram colocados ali, pela divina providência, esses materiais, eram como que facas, e essas facas, a gente vai entender, como luta, tá, o que que esses jovens, usavam, para lutar, contra esses laços, a maior, a maior faca, que existia, a maior delas, era a meditação, e ela era usada, contra o orgulho, o maior dos pecados, as outras, leitura espiritual, bem feita, leitura espiritual, bem feita, comunhão frequente, devoção, a Santa Eucaristia, principalmente, pela comunhão frequente, devoção, a Nossa Senhora, e devoção, aos santos, tá no sonho, de Dom Bosco, tá, não sou eu, que estou pregando mais, é Dom Bosco, esses laços, que arrastavam os jovens, para dentro, deste buraco negro, eram combatidos, com essa, com essas armas, e interessante, não tinha só, o material de luta, tinha também, o material de defesa, que Dom Bosco, chamou de martelo, o martelo, querido, o martelo, contra o pecado, a proteção, contra o pecado, se chamava, confissão, existia um martelo, gigantesco, nessa imagem, e o martelo, se chamava, confissão, há quanto tempo, que você não se confessa, meu, você está sendo arrastado, pelo buraco, a gente não sabe lutar, a gente não sabe, se defender, nós estamos, indo por um buraco, e você sabe, o que tem no final, você sabe, o que tem lá, dentro do buraco, a ciência, não sabe, o que tem, dentro do buraco negro, mas a gente sabe, o que existe no buraco, no buraco, da ausência de luz, existe a ausência de Deus, e onde há a ausência de Deus, existe a presença, do demônio, e não se engane, ele existe, não dê poder a ele, que ele não tem, mas que ele existe, existe, e tinha uns, jovens, que conseguiam se esquivar, dos laços, e diz aqui, no sonho de Dobosco, que os laços escorregavam, e eu me perguntava, o que é isso, meu Deus? que jovens são esses, que os laços escorregavam, você já foi batizado, e você já foi crismado, eu tenho certeza, talvez, você que já foi batizado, você já foi crismado, eu tenho certeza, que você já foi, e você já percebeu, que existe um óleo, tanto no batismo, quanto no crismo, existe um óleo, que é passado em nós, você sabe, porque que passa aquele óleo? antigamente, aliás, nos dias atuais, você já viu aquelas lutas, que tem aí, galera lutando, o que que passa no corpo? Passa um óleo, para durante a luta, o seu oponente, não conseguir agarrar você, ele não te agarra, você consegue escorregar, do golpe dele, e continuar lutando, em liberdade, esse óleo, é passado sobre nós, tanto no batismo, quanto no crismo, porque nós vamos lutar, até o final da nossa vida, contra o pecado, e esse óleo, ele é um óleo, e é o óleo da unção, os ungidos, conseguem escapar, dos laços do demônio, os ungidos, conseguem escapar, do buraco, como é que anda, a sua vida de conversão? deixa eu perguntar para você, qual é o caminho, que você tem trilhado, na sua vida? de que direção, você está indo meu? será que você, está precisando de armas, para lutar contra o pecado, na sua vida? será que você, está precisando, se defender, dos laços do pecado, contra você? será que você, não precisa, assumir, que você é ungido, e que os laços, não vão te alcançar, não vão te segurar, e aí eu encerro, com a passagem bíblica, que está em atos dos apóstolos, para a gente poder rezar, atos 26, 18, essa é a missão, de São Paulo, para conosco, os gentios, os que não são judeus, São Paulo, ele tinha uma missão, e essa era a missão, de São Paulo, diz Deus, a Paulo, quando Paulo, tem aquela visão, e que Jesus, aparece a ele, diz, Paulo, por que me persegues? ele diz assim, eu te livrarei, das mãos, deste povo, o povo queria, aprisionar Paulo, porque não acreditavam, na conversão dele, eu te livrarei, das mãos desse povo, e também dos pagãos, aos quais eu te envio, para que? para que lhes abra os olhos, e para que se convertam, das trevas, do buraco negro, das trevas, para a luz, da autoridade, de satanás, para Deus, assim, eles receberão, o perdão dos pecados, e participarão, da herança, esses dias atrás, teve, o encontro da herança, né? Somos, filhos, temos uma herança, esses dias atrás, o próprio Revolução, Ministério Jovem, trouxe aqui, essa realidade para a gente, que nós temos uma herança, olha aqui, o que diz São Paulo, assim, eles receberão, o perdão dos pecados, e participarão da herança, como os santificados, pela fé, em mim, Senhor, agora, nessa oração, que nós possamos, tomar consciência agora, que caminhos, nós estamos tomando, Senhor, será que nós estamos, entrelaçados, nesses laços, do pecado, estamos indo, sem perceber, esses laços, parecem inofensivos, mas tem nos levado, ao buraco, e dentro desse buraco, existe Satanás, o demônio, que faz, nos leva a perder, a nossa alma, Senhor, intervém na nossa vida agora, querido, se você pode, assiste de novo, essa pregação, perceba, as armas, que você precisa ter, nas mãos, perceba, a defesa, que você precisa assumir, perceba, que você é ungido, salva-nos Senhor, livra-nos, do buraco negro, que é o buraco, da perdição, do pecado, meu irmão, olha só, antes de te agradecer, não vou agradecer, porque a gente não encerrou, a gente agora vai parar um pouquinho, de transmitir pela TV Canção Nova, porque nós teremos a missa, do Frei Galvão, que vai ser transmitida, porém, no TV Canção Nova, você pode acompanhar pela internet, nós vamos continuar, e eu vou pedir que o Peter, continue rezando agora, em cima daquilo que ele pregou, nós vamos continuar, então você que quer acompanhar, a continuidade, diante de tudo aquilo que, Deus trouxe, a moção que Deus trouxe ao Peter, agora acompanhe, pelo TV Canção Nova, oficial no Youtube, que você vai poder estar acompanhando, e rezando com a gente, tá bom? Então pode continuar, a gente encerra pela TV, mas a gente continua na internet, vamos lá, vamos cantar, e vamos preparar o nosso coração, quem vai ficar conosco, vamos rezar, querido. Deixe eu chorar por você, deixe eu me envolver, até querer mais, será que um dia eu vou ser, aquele que limpa as tuas chagas, ao invés de perfurá-las, queria poder te amar, sem te machucar, não desviar o olhar, queria poder te abraçar, só pra descansar, em teus braços ficar, luto contra mim, pois desejo a ti, pois desejo a ti, luto contra mim, pois desejo a ti, pois desejo a ti, deixe eu chorar por você, deixe eu me envolver, até querer mais, quero mais de ti, Deus, saberá que um dia eu vou ser, aquele que limpa as tuas chagas, ao invés de perfurá-las, queria poder te amar, sem te machucar, não desviar o olhar, queria poder te abraçar, só pra descansar, em teus braços ficar, luto contra mim, pois desejo a ti, pois desejo a ti, luto contra mim, pois desejo a ti, pois desejo a ti, luto contra mim, pois desejo a ti, luto contra mim, pois desejo a ti, pois desejo a ti, eu luto contra mim, Senhor, porque eu desejo o Senhor, Senhor, pelo teu poder, pelo poder do teu Espírito Santo, agora, venha, Senhor, nos mostrar, que caminhos nós estamos trilhando, Senhor, sim, Senhor, que laços estão sobre nós, e dá-nos a graça, Senhor, de usar a arma certa, dá-nos, Senhor, o teu Espírito, agora, nós desejamos a ti, devolve a cada um de nós, agora, o desejo pela santidade, o desejo de passar da escuridão para a luz, do buraco, do buraco, a vida, sim, Senhor, o nosso lugar não é no buraco, o nosso lugar não é, com o príncipe deste mundo, o nosso lugar é com o Senhor, por isso, irmão, lute, lute contra os seus pecados, lute contra aquilo que não vem de Deus, luta, pede ao Senhor agora, Senhor, invada a minha vida, eu quero enxergar a verdade sobre mim, eu quero enxergar, o que tem acontecido comigo, Senhor, porque eu estou sendo arrastado, arrastado para distante de ti, eu não quero isso, eu quero estar próximo, eu luto, eu luto, eu luto contra mim, pois desejo a ti, pois desejo a ti, Solta a voz do Espírito agora Seja livre do Espírito Vem nos libertar Vem nos libertar Espírito de Deus Vem nos libertar Vem nos libertar Solta a voz do Espírito 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 luto contra mim, eu desejo a Ti, pois desejo a Ti, pois desejo a Ti, estou rezando agora Senhor, por cada jovem, e eu vou utilizar agora os sonhos de Dom Bosco para rezar por você, e por cada um desses laços que podem ter envolvido você, e você nem percebeu, pareciam sem, pareciam não ser nocivos, mas foram envolvendo você, primeiro eu quero rezar por você, que está envolvido pelo laço da soberba, a soberba, aquele pecado que nos faz achar melhor do que os outros, que nos faz achar que a gente não vai cair, que a gente não vai se perder, a gente é bom, a gente não vai se perder assim, e aí foi envolvido por esse laço imperceptível, querido, querida, sem perceber você está indo para o buraco, sem perceber você está indo para o buraco da ausência de Deus, a ausência da luz, Senhor agora liberte esse jovem tão soberbo, me liberta Senhor, se talvez eu seja esse jovem soberbo, prepotente, me liberta Senhor, me liberta agora, e me faz entender a verdade sobre o que eu sou, eu sou pequeno, eu sou necessitado de Ti Senhor, liberta também Senhor, cada uma das pessoas, cada um dos jovens, que estão sobre o laço da desobediência, a desobediência a Deus, que se reflete na desobediência com as pessoas que são próximas a nós, meu, faz tempo que você não obedece seu pai cara, sua mãe, a obediência, a obediência nas pequenas coisas, lembra disso, para você perceber se você está ou não envolvido nesse laço, percebe a sua capacidade de ser submisso, se você é insobemisso, você está vivendo na desobediência, e a desobediência está te levando para o buraco, Senhor, liberta esses jovens agora da desobediência, Senhor liberta, muitos e muitas que estão acompanhando a gente, e sem maldade, às vezes é imperceptível, sempre guarda isso na sua cabeça, esses pecados parecem não ser nocivos, e parece que são imperceptíveis, não por maldade, mas quando você vê, você já está praticando, de acordo com o sonho de Dom Bosco, eu quero pedir pelos jovens que estão envolvidos pelo laço da inveja, Senhor, a inveja, é aquele sentimento que vem na gente, quando a gente não fica feliz com a felicidade do outro, a gente não fica feliz com a aquisição do outro, com a vitória do outro, Senhor nos liberta desse laço, que nos impede de ser irmãos, de vibrar uns com os outros, Senhor nos liberta desse laço, se você meu querido jovem, está envolvido por esse laço, meu, se observe, se observe com verdade, com sinceridade, põe sinceridade, Senhor eu sou invejoso, me liberta desse laço infame, quero pedir de maneira especial agora, e é um dos laços que mais arrastam os jovens, de acordo com Dom Bosco, um dos laços que mais arrastam os jovens para o buraco, eu quero pedir, Senhor, pelos laços da impureza, a impureza, no modo de pensar, no modo de falar, no modo de viver a própria sexualidade, a sexualidade que é um dom tão lindo que Deus nos deu, a gente mancha essa capacidade, a capacidade de sermos, esses seres humanos dotados de sexualidade, é um dom, só que a gente acaba manchando esse dom com a impureza, Senhor nos liberte de toda impureza, você moça, você rapaz, que já entraram em tantos relacionamentos impuros, você não consegue ter pureza mais, você que já assistiu tantos filmes impuros, você que já leu tantos livros, uma literatura vasta, infelizmente que nós temos hoje, uma literatura vasta, levando a nossa fantasia para a impureza, levando os nossos pensamentos para a impureza, Senhor nos liberta da impureza, quantos e quantas, quantos e quantas o demônio está arrastando para dentro do buraco, por conta desse laço da impureza, liberta da impureza agora, Senhor? Liberta, Senhor, liberta do laço do roubo, do laço do roubo, Senhor, às vezes não é nenhum roubo de necessidade, mas é um roubo, aquela atitude impulsiva, você não precisa daquilo, mas quando você vê, você já pegou o que não era seu, Senhor nos liberta desse laço, Senhor nos liberta da gula, que é essa capacidade de comer mais do que a gente precisa, essa busca desenfreada, de satisfazer o apetite carnal que nós trazemos dentro de nós, Senhor nos liberta desse desequilíbrio, e isso não é privilégio só dos gordinhos não, viu? Tem muito negro que tem um corpinho esbelto, que vive na gula, Senhor nos liberta, liberta a todos, liberta Senhor da preguiça, liberta Senhor da ira, liberta Senhor, liberta agora, liberta, liberta a todos nós, nós somos livres, nós desejamos a Ti, só que esses laços vão nos arrastando para o buraco, não Senhor, eu luto, eu luto, e por isso eu utilizo dessas armas, eu luto, eu luto, porque eu desejo a Ti, eu desejo a santidade, eu luto, luto, luto contra mim, quero desejar, pois desejo a Ti, desejar a Ti, pois desejo a Ti, por isso eu luto Deus, luto contra mim, eu desejo a Ti, pois desejo a Ti, eu desejo a Ti, pois desejo a Ti, luto contra mim, luto contra mim, pois desejo a Ti, luto contra mim, pois desejo a Ti, pois desejo a Ti, luto contra mim, pois desejo a Ti, pois desejo a Ti, eu desejo a Ti, luto contra mim, luto contra mim, luto contra mim, obrigado Senhor, porque pelo poder do Teu Espírito, nós somos convencidos da nossa verdade, a coisa mais linda, quando nós caminhamos com Deus, é quando a gente consegue caminhar para Deus, vendo, percebendo, e encarando, as nossas verdades, a verdade sobre nós, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, diz na palavra de Deus, e a gente tem uma tendência a achar, que é só conhecer a verdade das coisas, eu vou conhecer a verdade das coisas, a verdade do mundo, eu vou conhecer as verdades, e conhecedor das verdades, eu serei livre, ô querido, meu, a gente é superficial demais, conhecereis a verdade sobre você, e aí sim você será livre, esse nosso mundo interior, que está dentro, onde a gente não mostra para ninguém, conhecereis a verdade, que verdade? A verdade sobre você, meu, é a verdade também das coisas, mas é também a verdade sobre a gente, e conhecereis a verdade, que também para nós cristãos, é uma pessoa, então sempre quando você lê essa palavra, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, o autor ele está dizendo que é, a verdade das coisas, a verdade sobre si, e a verdade que é Jesus, ele é o caminho, a verdade, e a vida, que nós possamos ter essa capacidade, de desejar, de te desejar, e desejando Deus, a gente deseja a santidade, desejando Deus, a gente deseja a luz, e não a treva, vai agora, com as suas palavras, com as suas palavras, vai dizendo ao Senhor agora, Senhor, eu quero desejar o Senhor, eu quero desejar a vida eterna, eu quero desejar a Deus, eu quero, eu quero querer, que lindo isso, eu quero querer Deus, na minha vida, com todas as minhas forças, com toda a minha alma, conhecendo as verdades, sobre mim, Senhor, eu quero encarar as minhas verdades, lutar contra o pecado, e buscar a Deus, buscar o Senhor, e muito mais do que buscar a Deus, eu quero desejar a Deus, ah, desejar a Deus, pensa agora, brevemente, pensa agora, como é que está a sua vida hoje, pensa agora, como é que está a sua vida hoje, nós já estamos chegando ao final, pensa em como está a sua vida hoje, imagina agora, o quanto a sua vida vai ser diferente, se você começar a desejar a Deus, e lutar contra o pecado, pensa em como a sua casa, vai ser diferente, quando você começar a desejar a Deus, e lutar contra o pecado, pense em como o seu relacionamento, será diferente, quando você começar a desejar a Deus, e lutar contra o pecado, seu lugar não é no buraco, não, seu lugar não é no buraco, muito menos esses laços, esses laços, não tem poder sobre você, se você tomar posse, de que você é ungido, se você tomar posse, que você tem armas a seu favor, se você tomar posse, dessa proteção, esse martelo grandioso, porque nós não somos infalíveis, mas quando você fraquejar, você tem um escudo contra o pecado, que se chama confissão, luto, luto contra mim, pois desejo a Ti, pois desejo a Ti, luto contra mim, pois desejo a Ti, pois desejo a Ti, luto contra mim, luto contra mim, pois desejo a Ti, luto contra mim, pois desejo a Ti, pois desejo a Ti, Transcrição e Legendas Pedro Negri